Geralmente os bebês nascem pesando entre 3 e 5 quilos, mas há 13 anos atrás, uma mulher deu à luz a uma menina pesando 7,750 kg. Veja como ela está atualmente! Mas antes, já clica no joinha e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo! Tatiana Kralina trabalhou como parteira, mas sua carreira foi interrompida após o nascimento do seu primeiro filho. Depois disso, ela teve mais 9 bebês. Já na 11ª gravidez de Tatiana, tudo ocorreu sem complicações. Segundo o ultrassom, disseram que estava tudo normal, não havia patologias e o bebê estava se desenvolvendo conforme o esperado. Mas 3 semanas antes do parto, o estômago de Tatiana começou a crescer rapidamente e ela foi enviada para realizar um ultrassom de emergência. Então descobriu-se que o peso do bebê era muito grande e isso se tornou uma ameaça à saúde da mãe. Tatiana tinha uma cesariana planejada. Os médicos estipularam que a bebê nasceria pesando 6 quilos, mas não! Nádia veio ao mundo pesando 7,750 gramas. Foi a primeira vez no mundo que um bebê nasceu com tanto peso. Felizmente, em termos de saúde, a menina estava bem. No início, havia problemas de nutrição. Sua mãe não conseguia alimentá-la apenas com leite materno e precisava ser complementada com outros alimentos. Agora, Nádia tem 13 anos. Olhando para ela, é difícil acreditar que ela nasceu pesando quase 8 quilos. Ela parece uma criança comum. Ela, assim como seus pais, não é alta e nem com o passar dos anos nenhum problema de saúde apareceu. Agora, a própria Nádia olha para suas fotos de infância e não acredita que ela já foi assim. A menina é a mais nova da família. É a décima primeira filha. Tatiana não teve mais filhos. A grande família mora em um apartamento humilde de 3 quartos que o Estado doou para a família. E eles se consideram a mais feliz do mundo. E isso é o mais importante para eles. Agora, queremos saber a sua opinião sobre essa história. Então, deixe o seu comentário e não esqueça de deixar o seu joinha e compartilhar com seus amigos. E até o próximo vídeo!